Música Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba e talvez esse seja um ASMR não irônico Está um pouquinho difícil eu falar Se eu aumentar muito o tom A minha voz não sai! Olha! Eee! Mas se eu falar Um pouquinho mais baixinho a minha voz fica normal Tive uma leve infecção Nossa, parece que eu tô fazendo uma voz Extremamente sexy de um filme Enfim Se eu falar um pouquinho baixinho a minha voz Melhora Ou se vocês preferirem eu posso Usar isso daqui Perdão, eu tive uma infecção na garganta Tive febre, coisas normais de LubaTV Na verdade todo mundo ficou ruim aqui em casa Mas isso não importa, minha mãe tá podre Enfim Bem-vindos a mais uma Bem-vindos a mais uma, turma A feira Semana passada eu pedi pra vocês contarem histórias constrangedoras mais uma vez Envolvendo família e reuniões familiares e sei lá Tipo só todo mundo junto Só isso, só Só isso Tá voltando Eu não vou forçar Perdão Então sem mais delongas, vamo... Vamo Fabrício Franklin Com mais ou menos quatro meses de namoro Não lembro se foi antes ou depois do natal Mas foi nessa época Fui conhecer minha sogra Comprei chocotone E... Chocotone e sorvetes para comer lá Chegando em casa, estávamos Minha namorada Minhas duas cunhadas O namorado de uma das cunhadas Minha sogra E eu Ok Enquanto minha namorada colocava os sorvetes para servir Minha sogra me perguntou Agora a pergunta que eu sempre quis fazer Quais são suas intenções com minha filha? Não sei, não sei Não consigo imaginar nenhum cenário em que alguém pergunta isso de uma maneira não irônica E antes mesmo de eu começar a responder Minha namorada disse Calma mãe Ele nem comeu ainda Por essa eu não esperava Ela se referia ao sorvete Mas todos no recinto interpretaram de outra forma Todos riram Minha namorada ficou vermelhaça E eu ri de nervoso Hum... Que bela est... Bela história Bela história Gostei Gostei Hum... Eu acredito Duda Emílio Eu tinha 4 anos de idade Não sei se consigo Eu tinha 4 anos de idade Quando meus pais e eu fomos ao supermercado Meu pai e eu começamos a brincar no meio do supermercado E houve um momento que eu decidi me esconder em um guarda-roupa Meu pai sabendo que eu estava dentro do guarda-roupa Prendeu a porta e eu não conseguia sair E comecei a gritar Meu pai viu que eu não estava gostando da brincadeira Abriu a porta e eu comecei a chorar E no meio do choro saiu a seguinte frase Ele me estuprou Ele me estuprou Na época eu não sabia o que isto significava Apenas sabia que a palavra não tinha um sentido ruim Bom, no caso Meus pais ficaram constrangidos Principalmente meu pai Pois tiveram que explicar para todos o que aconteceu Meu Deus Não lembra uma história de supermercado também Que minha mãe viu Quer saber? Não me lembra nenhuma história Cristo Nossa, mano Uma vez Eu costumava fazer essa Essa cara de pedófilo Tipo De zoeira Não sei porquê Não me perguntem E uma vez uma criança Me ouviu Falando com outra pessoa Da minha idade Sobre essa Cara de pedófilo E a criança perguntou Luba, o que é pedófilo? Nunca mais vi ela na vida Ai meu Deus Eu tô ficando constrangido Jayce Gomes Uma vez Eu ia para a casa da minha tia Para um jantar de Natal Meu primo deficiente Que não tem um braço Tava lá Eu não sabia que pessoas Podiam não ter um braço Ai meu Deus Eu tinha sete anos Aí eu coloquei meu braço Dentro da minha blusa E comecei a fingir Que não tinha um braço Ele ficou muito sem graça Depois De que me explicaram Eu entendi Tirando isso A comida tava muito boa Beijos Luba Crianças mano Crianças O que que é isso Luba Um tente não rir Para Próximo Jesus Cadê meu gengibre? Vocês sabiam que gengibre É um anti-inflamatório natural? Rebeca Bull Mateus Seu lindo Por favor Minata Também te amo Luba Não precisa ficar com ciúmes Eu nem ligo mais Sinceramente nem ligo mais Pode Pode ficar com Mateus Não ficar nesse sentido Por que que eu abro a boca? Em um desses natais da vida Eu fui passar em um lugar diferente Era na casa do meu padrasto Estávamos lá Em família E eu conheci a minha bisavó Ela devia ter uns 90 anos Sei lá Me pediram para entregar o churrasco a ela E foi o que eu fiz Entreguei o prato que estava na mesa Era peixe E também tinha frango Ela comeu Só que por conta do peixe Ela se engasgou E ficou toda roxa Nós ficamos Nós fomos acudi-la E sem querer Eu puxei a alavanca Da cadeira Onde ela estava sentada Tadinha Ela voou longe Que? Mas a espinha de peixe Saiu de sua garganta Depois de alguns meses Ela acabou Morrendo Pois já estava velhinha Amava muito ela Eu tenho tantos sentimentos misturados Mas a pergunta principal é Que alavanca? Se estavam num desenho Do Cartoon Network Por acaso Para ter uma alavanca na cadeira E ela sair voando O que que o Eu não Eu não Eu não sei Eu não sei Não sei Vários Vários faros Vários cheiros Quer ver que o Matheus Vai colocar um monte de Rodrigo Faro em volta Porque eu falei vários faros Quer ver? Escrito na testa dele Que ele vai fazer isso Oi Luba Eu sou a Giovana Bem Isso foi algo Que aconteceu comigo Nesse ano Estávamos comemorando O nível de um amigo Do meu pai E meu pai levou Eu e minha irmã Pequena Seria legal Se minha madrasta Não fosse junto Calma Eu não gosto dela Mas meu tio estava lá Junto da minha tia Minha madrasta Era amante do meu tio Há anos Ai meu Deus Bem Chegou um momento Em que minha tia E ela Não paravam de conversar Eu falei meio baixo Para minha irmã Pequena Que elas eram muito amigas Ai meu tio Pergunta O que eu tinha falado Para minha irmã Ela vira bem alto E diz A Giovana falou Que as duas mulheres Do tio São realmente amigas As duas mulheres Do tio Ou seja Rolou Briga na festa E eu tive que ir embora Mais cedo Com todo mundo Me xingando De fofoqueira PS Eu não queria fazer O inferno juro Sabe o que eu amo Nessa história É que tipo assim A vilã De repente Virou a Giovana Que só falou Xingando de fofoqueira A culpa não é minha Que estava traindo A culpa é sua Que contou Giovana Nós estamos Com você Ai No natal de 2009 Eu estava brincando Com meu meio primo E uma hora Ele resolveu Procurar meu tio E a mãe dele Ai quando a gente Foi descer As escadas Da parte de baixo Da casa Fiquei sem fôlego Acabamos Por pegar eles No flagra Fazendo coisas Indevidas Na hora Eu fiquei muito Em choque Porque meses depois Meu priminho Nasceu Quando olho pra ele Eu lembro Que vi ele Sendo reproduzido Kati Kati Não é sempre Que nós vemos O milagre Da vida Dessa maneira Tenho certeza Que é uma visão Que você vai carregar Para o resto Da sua vida JPXD Então Estava eu Em um natal Qualquer aí Feliz Porque era meu Primeiro natal Em família E ainda na casa Da minha tia Meio burquesa Então as coisas Só melhorão Melhorão Estávamos lá todos Na hora da ceia Eu olhei para aquela Mesa gigante Com um peru gigante E pensei Vou comer esse peru Antes de todo mundo Ok Hum Faro O que tu acha E eu comi escondido Um pedaço Como que funciona Isso não funciona Ninguém viu na hora Que comi Só depois que foram Colocar na mesa Eles colocaram do mesmo jeito Pois não era A minha tia Que estava servindo E acharam que ela Tinha pego O pedaço Então minha mãe falou Não come esse peru Porque está meio cru E com cheiro estranho Não tinha percebido Porque nunca tinha comido Nem visto um No outro dia Estava com uma dor de barriga Tão forte Que fiz Cocô na cama E minha mãe achou Que era xixi Caguei todas as minhas roupas E para piorar Não teve nada A ver com a ceia Mas fiquei com o catapora Um dia depois E que só piorou tudo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não sei se eu devo contar isso Mas Eu te entendo JP Não na parte De roubar um peru da mesa Bom, metaforicamente falando Enfim Mas a outra parte Também não a catapora JP Eu te entendo Eu te entendo Ok Eu te entendo Vai dar tudo certo Fé Fabrício Paz Eu tinha 14 anos A família se reuniu No dia das mães E minha prima Estava falando Sobre elasticidade No teatro Eu disse que conseguia Colocar os pés Atrás da cabeça Quando eu coloquei Minha mãe parou todos E perguntou Se eu fazia assim Para me chupar Meu Deus Mico total Nunca vi tanta gente Rindo da minha cara Vou deixar passar Summer Bom Estava eu lá Em um belo dia Tomando banho Com a luz apagada Ai eu também faço isso Eu amo E então eu ouvi alguém Batendo na porta E logo em seguida Abrindo Então eu desliguei O chuveiro Rápido E agachei Para um canto do box Por quê? Então até que eu ouço Um gemido Abro um pouco a cortina E vejo lá E vejo lá o meu tio cagando Sim, o meu banheiro É de cortina Ah, tá confuso Confuso Fanfic 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 Quem é que geme cagando? Quem é que geme A cagando? Se você geme A cagando Dá um joinha no vídeo Chocotone Esse é bom Tá aí um chocotone Que eu gosto Por que eu ainda estou falando Eu tinha 14 anos E era uma época Em que toda a família Passava a virada de ano Na casa da minha avó Durante a viagem Conheci um garoto Em quem dei O primeiro beijo E resolvi levá-lo Como meu amiguinho Ah, eu lembro dessa época Já tive Alguns amiguinhos Para passar o réveillon Com a minha família Meia hora antes da virada Resolvi levá-lo Para trás da casa Da minha avó Que era bem escuro Para dar um segundo beijo A vontade de beijar Era maior Que o medo de ser pego No meio do beijo Percebemos que tinha mais alguém lá Era a noiva De um primo meu Que estava aos amassos Com uma garota Meu Deus Eu quase morri E ela prometeu Que jamais contaria o que viu Se eu fizesse o mesmo Ela se casou com meu primo E nunca mais tocamos no assunto Às vezes Eu encontrava os dois Nas festas de família E ela me olhava com uma cara de demônio De quem tinha Minha vida nas mãos Fiquei tão traumatizado Que passei anos Sem beijar ninguém Brother do céu Brother do céu E agora? E agora? Por sinal Eu também passei anos Sem beijar ninguém Mas Por outro motivo mesmo Paiva Era meia noite Dia 25 de dezembro de 2016 E eu estava na cidade pequena Onde se encontra toda a minha família Da parte de minha mãe Gritando e berrando Feliz Natal Na laje da minha tia Com os parentes do marido dela E uma mulher estava me olhando feio Cheguei nela Com um mal-humorado Pela infelicidade da mulher E disse É Natal Qual o seu problema? Ela não me respondia Era surda Minha primeira luba-feira Que emoção Não Turma-feira Turma-feira Qual é a dificuldade? Turma-feira Qual é a dificuldade? Tem luba-feira E tem turma-feira Não posso gritar Não posso gritar Qual é Qual é A dificuldade Entender Que é turma É ser Faz de novo Faz direito Tsugi Pickle Rick Eu estava na minha festa de aniversário de 14 anos E já era tradição De que no parabéns Eu e meu melhor amigo Ficávamos juntos para o parabéns para você E para com quem será Nós gostávamos da mesma garota Na festa Ela me entregou um bilhete Quando abri o bilhete estava escrito Sei que gosta de mim E eu também gosto de você Que fofos Logo fiquei super feliz E contei para o meu pai Que surgiu com o plano de chamar ela No com quem será E nos beijarmos Ai meu Deus do céu Eu já estou até sentindo o que vai acontecer Quer ver que o bilhete era para o outro Por favor Eu quero ter esperança no amor de novo Diz que o bilhete era para o Pickle Rick Chegou a hora Estava acabando o parabéns E eu estava todo pleno com o bilhete na mão Não acreditando que beijaria Ai que cena mano Que cena Não Eu fiquei até com Ai não Ou sim Não sei Confuso Quando virou o bilhete Vejo que atrás dele Estava o nome Do meu melhor amigo E quando fui falar para o meu pai cancelar o plano Ele tinha acabado de chamar ela Quando ela foi Lá pra frente E cantaram O com quem será Minha crush ficou vermelha E gritou Não é ele Eu gosto do Eduardo Meu melhor amigo E depois Saiu correndo chorando Meu pai tem a gravação do vídeo até hoje Que mostra toda a cena E a cara de pastel Que eu e o Eduardo ficamos Ok Pickle Rick Eu vou ignorar tudo Literalmente tudo Que você acabou de me contar Nós precisamos ver esse vídeo Ok Nós precisamos Vocês vão estar entendendo A gente precisa A gente necess... Eu preciso ver esse vídeo Não é porque eu duvido Não é porque eu não acredito em você Não é porque eu não simpatizo com a sua dor Ou com a do Eduardo talvez Não sei se eles ficaram junto depois Não, não é nada por isso Eu só quero ver esse vídeo Ok A gente quer Toda a turma quer Por favor Eu não sei mais o que dizer Pra pedir Por favor Nossa Essa é a melhor coisa do mundo Se eu ver esse vídeo Preciso encontrar Joinha se você quer ver o vídeo Joinha se você quer ver o vídeo Amém Ex-Ted Boys Minha família fez reunião De despedida familiar Em 2012 Quando o mundo ia acabar Ah TVS é verdade Quantas vezes o mundo já ia acabar né Existe algo mais constrangedor Que isso Eles ficaram se abraçando E chorando no dia E tempo depois eu descobri Que eles tinham feito isso em 2000 Minha família é o auge de Jesus Ai Bom Estamos chegando no fim do ano 2019 vem aí Não é mesmo Então a próxima tarefinha De vocês pra próxima turma-feira É Me contar o que vocês fazem De superstição Sabe Todo mundo tem aquelas Superstiçõesinhas De final de ano Início do ano Eu não tenho Tem gente que não tem Se você não tem Você pode contar o de outra pessoa também Mas a ideia É você contar Coisas que você faz Ou que as pessoas que você conhece Faz de absurdo Tipo assim Ah eu vou usar Essa cueca Do avesso Pra que eu encontre A namorada dos meus sonhos Não sei Qualquer coisa Eu pulo Oito ondas Só pra ser diferente Do resto E ganhar dinheiro Não sei Sempre tem aquelas Superstiçõesinhas Não precisa ser necessariamente Sobre o ano novo Pode ser também Ah eu faço isso Pra ganhar Pro meu time ganhar Em alguma partida Sei lá Hashtag Turma-feira-azar Ou sorte Turma-feira-sorte Faz mais sentido Hashtag Turma-feira-sorte Mande no Discord No Twitter Ou em vídeo Quando anuncia a história No Youtube Arigato gozaimasu Sempre bom lembrar Não esquece do joinha De se inscrever Pra fazer parte da turma E de clicar no primeiro link Da descrição Para se tornar Um membro É isso Abraço